E é isso aí família 108 Bom dia a todos Mais um vídeo pro canal aqui Jefferson 108 Vamos nessa aí Nesse trânsitozinho caótico Aqui na nossa cidade de Jun Junja aí, olha eu Franco da Rocha galera, perdão E aqui travou mesmo Vamos que vamos, atenção total né Quando a gente tá na situação meio Complicadinha A gente fala menos e faz mais O malucão na fez aí É o toque também de garupa Com excelente garupa Fica massa também É galera, atenção total Geralmente isso aqui são duas faixas Pra uma mão só Só como tá em obra lá do outro lado Aí os caras colocaram dois aqui Duas mãos vai e volta Na mesma pista Aí fica apertadão mesmo Vamos que vamos Vem pro grupo galera Vem pro grupo Família 108 no Facebook Um grupo muito bom Show de bola Ótimo para aprendizado Vai Lourinha Dá uma passagem pra nós aí Tio Não custa nada O tamanho do espaço lá Pra você ir com o CHB20 pra lá É, complicou E aí E aí ô patrão Dá pra ter ido hein Irmãozão Vamo mano É isso aí É o Roger ali Acho que é ele mesmo E aí Tá aqui E aí denn? Vamos aqui, vamos. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Gostoso demais, vai dar de moto. Vamos embora. Vamos subir ali pelo Jardim dos Reis. E é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi gostoso ali aquele trânsito caótico. É nóis. Vem pro grupo. Na dúvida, enrola o cabo. É nóis.